A festa do Produtor Rural este ano acontece de 23 a 26 de agosto em Albuquerque e com atrações de renome nacional, como Alexandre Pires, César Menotti e Fabiano, Tales e Michel Teló, Ai Se Eu Te Pego. E a gente vai sair pelas ruas para conversar com o pessoal que já está ansioso para começar a festa, que terá também atrações locais de primeira. Muitas pessoas não acreditaram, mas com as atrações deste ano, a 29ª Festa do Produtor Rural promete ser mesmo a melhor de todos os tempos, com artistas de ponta e muita animação. Alexandre Rosa, o DJ Brinquinho, também está se preparando para a Festa do Produtor Rural. A festa vai bombar esse ano, hein? Olha as atrações, Brinquinho, o que você acha? É muito bom, até que enfim, Terezópolis está trazendo ótimas atrações aí, como Michel Teló que está bombando, César Menotti e Fabiano, Alexandre Pires também, mas Michel Teló é tudo de bom, já tive a oportunidade de conferir o show do Michel Teló, muito bom mesmo, a galera vai curtir muito. Convido a galera a assistir a Festa do Produtor Rural deste ano. Com certeza, com certeza, e aí antecipou um pouco, ao invés de ser em setembro, vai ser em agosto, uma época que não chove, né? Coqueluche mundial com o hit Ai Se Eu Te Pego sendo tocado até na Noruega, Michel Teló é mesmo o mais aguardado na festa desta edição, tanto pelas meninas que se rasgam pelo ídolo, como pelos garotos que elegeram o show do rapaz como o número um da azaração deste ano. A galera aqui está se inteirando da programação da Festa do Produtor Rural e animados, né? O que você acha, Sérgio, que vai ser a melhor atração da Festa do Produtor Rural? Por que você acha? Qual você acha mais legal? Ah, a atração vai ser o Michel Teló, né? Porque ele está no auge e deve dar mais mulherada lá no show do Michel Teló. E aí se eu te pego! Os garotos estão mesmo certos, porque a mulherada já está no clima da Festa do Produtor deste ano. A Natália e a Gabriela estão se preparando para a Festa do Produtor Rural. Qual que vocês acham a atração que vocês acham mais legal nessa Festa do Produtor Rural? Michel Teló. Por que Michel Teló? Ah, não sei, ele é maneiro. Ele é bonito, a música... Ai, se eu te pego diz alguma coisa para vocês? Muito! Os românticos elegeram o domingo com César Menotti e Fabiano como o dia preferido. Mas tem atração para todos os gostos, o que não deve dividir os amigos. Aquele que prefere um artista promete ir na preferência do outro. A atração é muito boa, até porque é uma inovação também na cidade, porque nem sempre vem cantores tão bons quanto está vindo dessa vez. Vai ser um produtor muito bom, eu acho. Vai dar muita gente. Qual que você acha que vai ser a melhor? O Tales. E você, Josué, qual que você está esperando mais? Ah, Michel Teló é o Alexandre Pires, né? Vai ser o melhor de todos, com certeza. Mas nem só de paquera promete a 29ª edição da festa. Tem aquelas pessoas que vão buscar a palavra de Deus. E até os músicos apaixonados pelo som black, que querem conhecer mais do ex-backing vocal do J-Quest, Tales, e o seu balanço gospel. Cara, eu vou querer ver. Eu vou querer ver porque é muito bem recomendado, né, cara? Tem uma história toda legal na música aí. E black, né, cara? É um som bacana. Eu sou baixista, não tenho o que falar. Eu gosto muito, cara. É o balanço total, né? É, porra, a gruveria total, né, irmão? Tem que ser. Com estrutura de primeira e muita, mas muita música da melhor qualidade no Parque de Exposições de Albuquerque, a festa do produtor rural de 2012 promete agitar geral as noites frias de Teresópolis.